A folha salarial da Secretaria Estadual de Saúde é uma das maiores do estado. De acordo com o sindicato da categoria, são cerca de 12 mil servidores. E a folha atinge a casa dos 45 milhões de reais. Este grupo de trabalhadores da saúde esteve na manhã de hoje na sede da Secretaria da Fazenda para tentar uma audiência com o secretário José Taveira. O tema da audiência, quem revela, é Fátima Veloso, presidente do Sindicato. Nós queremos discutir, conhecer o plano de carreira e salário que foi instituído em uma comissão e até hoje não foi apresentada não só o sindicato de saúde, não foi apresentada nenhuma entidade que compõe a mesa permanente de negociação. O outro problema é que nós fizemos um levantamento e as nossas perdas, segundo o Diese, é 24,88. A secretaria está dizendo que o dela é maior, que é 30%. Só que não apresenta o impacto para que a gente possa ter certeza se de fato isso foi feito. Os servidores alegam que estão com salários defasados e cobram a implantação do plano de cargos e carreira para a categoria. A presidente do sindicato denuncia que a realidade do servidor da saúde no estado é ruim. Total desrespeito com os nossos direitos, com a nossa data base, com a nossa condição de trabalho, porque tem tido problemas em todas as unidades, os trabalhadores estão todos revoltados com essa situação e esse descaso vem ao longo do tempo, porque eles querem que nós façamos a parte da lei e eles não cumprem a outra parte da lei. No gabinete do secretário, que estava em audiência com o governador Marconi Perillo em outro local, o grupo foi recebido por esta assessora, que agendou para a próxima segunda-feira a reunião entre uma comissão de servidores da saúde e o secretário da fazenda. E aí E aí E aí